Seis presos do regime semiaberto fugiram no sábado à noite do presídio de Passos, no sudoeste de Minas. Tá aí a foto deles. Segundo a polícia, eles fizeram um buraco na parede da cela. Depois usaram uma escora para subir no muro, enrolaram um lençol na concertina. Os agentes penitenciários ouviram barulhos nos fundos da unidade, mas não conseguiram impedir a saída dos detentos. A polícia fez buscas na região, mas até agora nenhum dos presos foi capturado. Seis presos. Seis. Tá aí, ó.